Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brando e galera, serão bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Shinobi Life 2! E galera, hoje tamo de volta com aquela série, né, que eu tô fazendo em Shinobi Life 2, que sou eu contra o Gabu, meu amigo Gabu, inclusive o canal dele tá na descrição caso você queira ver a minha visão e a dele dessa série. Mas basicamente é o seguinte, galera, é uma série onde eu sou um membro da Katsuki e o Gabu é basicamente uma pessoa de Konoha que quer se tornar um Hokage. Então, basicamente, a gente vai se enfrentar hoje, mano, vai ser a primeira batalha da série e vocês tão testemunhando aqui como vai ser isso, mano. Então já deixa o like em baixo, se inscreve no canal e manda o canal pra algum amigo teu, porque a gente posta aqui 3 vídeos por dia, umas 10, umas 13 e umas 16 horas. E se o canal chegar em 100 mil até o final de janeiro ou até em dezembro, a gente vai e vai comemorar fazendo um vlog muito louco com vários youtubers que vai ser bem da hora. Então, mano, se você quiser ver esse vlog aí, se inscreve no canal, porque, sério, eu vou precisar comprar uma câmera, então o bagulho não vai ser barato. Então, se inscreve aí e vamos lá, né, mano? Ó, eu tenho que falar com o Gabu, mas vamos lá porque vai ser tenso, mano. Ó, o Gabu tá ali em cima da árvore e vocês sabem a gente vai batalhar, né, mano? Pra quem é fanboy de Naruto, sabe muito bem onde batalhas desse tipo aqui acontecem, né? Então, galera, hoje a gente vai batalhar simplesmente no Vale do Fim. Então, vamos lá. E aí, Gabu! E aí, Breno! Bom, mano, já se passaram alguns episódios desde que eu e você começamos nessa série, né? Então agora, basicamente, vai ter o primeiro confronto entre eu e você, né? A primeira batalha. Aham. Então, como é que você foi nos últimos episódios? Ali, você tá pronto, você tá com o quê pra batalha, mano? Porque eu, mano, eu consegui bastante coisa, mano, de lá pra cá. Cara, eu consegui bastante coisa, assim, tipo assim, depende, tá ligado? Eu consegui umas estratégias aí e eu consegui poucos poderes, pra falar a verdade. Mas eu também acho que eu não vou usar muitos, não, porque eu confundo todas as botão. É, eu também confundo todas as horas. Mas, enfim, mano, ó. Hoje eu quero ver, Gabu, porque você basicamente tá defendendo o lado de Konoha, o lado aí da vila, das vilas, né? O lado da aliança Shinobi. Já eu, tô do lado da Arkatsuki, pra fazer o olho da lua. Por mais que a lua só apareça de um lado do mundo ao mesmo tempo, eu vou fazer isso funcionar. Mas é isso aí, Gabu. Então, você tá pronto pra batalha? Gabu? Oi, 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 oi. Caramba, tá mudado. Eu já tô pronto, mas vai ativando seu modo aí já, porque essa batalha aqui não vai ser fácil. Então, vamos lá, em 3, 2, 1 e... E, ó lá, o cara tá com o modo diferenciado ali. Eu tô com o modo do Haikage, amigão. Ah, irmão, eu tô aqui com o esqueleto. Então, tá pronto? Tô pronto. Então, vamos lá, vamos fazer uma melhor de 3. Não, vou fazer quem chegar... É, vou fazer uma melhor de 3, vai. Beleza. Então, vamos lá, em 3, 2, 1 e... Valendo. Ó, o cara já começou me batendo assim, vamos ver, ó. Ai, ai, ai. Ó. Meu Deus, meu Deus. Ah, o cara também tem Renegama, né? Ah, não. Eu não estou acreditando nisso. Pera, pera, pera. Ai. Sai daqui, sai daqui. Calma aí. Tomou muito dano, né? Ah, eu tomei, mas você também vai tomar. Ai, peraí. Vou mesmo, mas calma. Ui, sai daqui, sai daqui. Ai, cadê você? Toma. Vai pra cima, amigão. Ui, você não foi pra cima. Ah, eu não fui, eu buguei o Jutsu. Acho que você levou meus clones pra cima. Talvez. Ai, peraí. Ai. Calma aí. Meu Deus, meu Deus. Calma aí. Eu não sei se eu te puxei, droga, droga, droga. Não, não puxou não, não puxou não. Meu Deus. Eu não sei onde você tá, droga. Ó. Ai. Meu Deus. Agora você foi pra cima de novo. Ó. Ah, não, velho. Eu perdi a primeira. Foi? Foi. Pior que foi. Mano, é muito tenso isso aqui, velho. Porque, tipo, a batalha em si é muito louca. Porque teve uma hora ali que você me deixou com metade da vida, velho. E eu, tipo, se ele tivesse conseguido me puxar lá pra cima, pronto, eu teria morrido, velho. 10. Ó, você tá com quanto de vida? Cara, agora eu tô com 300 mil. Mano, eu não sei se isso é muito ou se isso é pouco. Mano, é metade da minha vida. Ah, tá. Beleza. Mano, peraí que eu tenho que esperar a minha vida recarregar aqui. Ó, vamos pro lugar mais aberto ali, ó. Porque essa aqui... Você quer ir lá pra baixo? Você quer ir lá pra baixo do barco do fim? É, ir lá pra baixo. Aqui tá meio ruim de lutar. Então, beleza. Então, beleza. Só tava vendo o bagulho aqui, deixa eu ver. Só esperar eu recuperar a vida, então, que a gente vai pra segunda batalha, mano. Agora eu quero ver, mano, como é que vai ser. Eu quero testar uma estratégia, mano. Tá, eu também tô recuperando aqui. Eu quero testar uma estratégia aqui muito louca. Não sei se vai dar certo, mano. Cara, eu vou tentar alguma coisa também aí. Eu não sei se vai dar certo também, não. Vamos ver. Opa, tá. Toma que isso aí. Pera, falta um pouco ainda. Falta um pouco ainda pra recarregar. Nossa, o meu modo vai desativar no meio da batalha, pronto. Pera, peraí. Eu preciso ativar um pouquinho ele, então, só pra ver, então, só se ele vai carregar um pouquinho. Porque senão eu tô um pouquinho ferrado, tá ligado? Entendo, entendo. Calma aí, eu preciso do... Eu preciso de um jutsu de cura, porque eu não comi nada e aí eu acho que minha vida vai regenerar muito devagar. Então, calma, ó. Eu esqueci, eu esqueci que ia ativar o som do jogo. Agora tá com o som do jogo. Agora eu quero ver, mano. Mano, acho que eu também não coloquei o som do jogo. Peraí. Peraí. Meu MD vai ficar no máximo já e a gente já começa a próxima batalha, beleza? Hum, beleza. Tá, meu MD tá no máximo. Então, bora. Tá pronto? Tô. Tá, então vai. Então vai. Três, dois, um e... Vai. Meu Deus. Meu Deus. Ué, não foi? Não, é porque eu tava me transformando. Ah, nossa, que bosta. Nossa, mano. Ele cancela meu jutsu, hein? Toma. Ô, droga. Ó. Aê. Eita. Vai pra cima. Calma aí. Nossa, tô ferrado, tô ferrado. Nossa, tiro metade na minha vida já. Meu Deus. Sai. Sai, 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 sai. Nossa, pega mó de longe essa repulsão, mano. Hã? Pega mó de longe essa repulsão. Tô com metade da vida já, mano. Tá maluco. Ah, eu errei o ataque, né, Fernando? Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo acertar o meu. Nossa, deu o bloco? Errou. Ô, rapidão. Só pra avisar, ô, Breno. Tem um bug com o segundo ataque do Rinnegan que se você usar ele tem chance de você morrer uma hora. Se eu morrer pra esse ataque ou você morrer, não conta, tá? Ah, tá. O segundo ataque é qual mesmo? É o que puxa. É o que eu usei agora em você. Ah, eu não uso ele. Relaxa. Ah, então tudo bem. Vai lá pra cima de novo, então. Nossa, eu não consigo jogar o negócio, velho. Errou. Ainda bem que ele errou, velho. Ah, mas tem outro ainda. Ah, droga. Errei também. Cadê? Pera. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pera, pera aí. Deixa eu carregar o chakra. Ó. Ai, errei. Meu Deus. Meu Deus. Onde você tá? Essa aqui. Ô, ô, ô. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Mano, ferrou. Eu tô com o vento da vida, velho. Que isso, velho? É, achando que é brincadeira. Ai, pera, pera aí, pera aí. Tirei. Pronto, acabei com eles com o Minato. Ah, não. De novo não, velho. Esse negócio tem um alcance muito grande, mano. Pior que tem, pior que tem. Ai, pera aí. Mano, eu não consigo usar o ataque aqui, mano. Aí, consegui. De novo não, de novo não. Não. Aí, ganhei. Ah, mano. Que droga. Na hora que eu ia usar o N, velho. Você ficou com um quanto de vida? Eu fiquei, mano. Fiquei com um pouquinho mais da metade. É, então. Que nem eu da última, mano. É, tá sendo muito, tipo, disputado, mano. Porque acho que... Como eu e você tem renegando, Varia muito de quem usa, tipo, o renegando o outro primeiro, velho. O pior é que eu queria usar o caminho do Naraka. Só que, tipo, não deu tempo de ativar o renegando. Mano, agora eu quero ver, mano. Porque, tipo, eu tentei fazer uma tática aqui que não funciona muito bem. Mas eu vou tentar de novo agora pra ver se vai funcionar certo. É quem ganhar mais duas ou quem ganhar essa? É mais duas, né? Então, é... Você quer fazer mais duas? Hum... Mano, vamos fazer mais... Vamos fazer mais essa daqui. Se ficar muito rápido essa daqui, a gente faz mais uma. Beleza, então, Mario. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu botar uma outra coisinha aqui que eu tava procurando. Ah, que isso daqui, galera. Eu acho que eu vou dar essa estratégia aqui, hein. Porque, tá. Ó, só espera a minha vida regenerar aqui, que a gente já vai. Na verdade, pra ficar mais fácil... Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Pronto, mais fácil assim. Agora eu recarrego o chakra. Uhum. Tá bom? Agora, cadê... O que que eu tinha botado no R mesmo? Era isso daqui, né? É, eu acho que era. Era isso? Tá, tô pronto já. Tá, tá, tá. Calma. Tô esperando só carregar aqui um ataque meu e um pouquinho da minha vida também. E a gente já começa a batalha, mano. Mano, tá um a um. Então, vamos ver quem vai ganhar isso daqui agora, mano. Porque, tipo, lembrando que isso daqui não vai ser o final da série. Acabando isso daqui, a gente vai continuar evoluindo. Vai conseguir novos modos, novos que a gente cai. Novas espadas e várias coisas, mano. Que nem nessa daqui, ó, Gabão. Não sei se eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mas toda partida desse aqui, toda rodada, eu tô trocando alguma coisa minha. Eu não tô trocando nada, porque eu não sei o que trocar. Eu tô trocando aqui. Dessa vez, agora, eu tô com o Nelson, tipo, que eu acho que você não espera que eu teria. Mas vamos lá, vai. Tá pronto? Pera aí. Tô pronto. Tá. Então vamos lá, vai. Em 3, 2, 1, e... Vá. Eita, como você tá transformando? Vai. Vai. Pode ir. Lendo. Meu Deus. Meu Deus, o que que é isso? É a espada do Sasuke. Aff, mano. Ai, 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 ai. Ai, peraí, 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 meu Deus. Sai daqui. Sai daqui mesmo. Mano, eu nem sei onde é que eu acertei, mano. Nem sei onde eu mirei. Nossa, esse seu modo é mó rápido, mano. É o modo do Raikage, né, mano? Ai. Ó. Nossa, calma. Mano. Ah, velho. O quê? Ferrou, ferrou. Meu Deus. Nossa, você não foi. Calma. Aí, você foi. Ferrou, ferrou, ferrou. Eu não sei onde ele tá aqui, aqui. Mano, a câmera tá na água, mano. Eu não consigo ver onde é que você tá. Ai, peraí, peraí, peraí. Calma aí. Eu preciso carregar meu chakra, senão ferrou. Ah, mano. Eu sabia que você tava fazendo isso. Olha, você vai usar uma figura. Cara, vale, vale, eu acho. Mas eu não tô usando, não. Ah, eu tô usando aqui. Eu usei só uma. Se você quiser equipar, é equipa aí. Ai, ai. Eu não tô usando, não. Relaxa. Versou minha materaça? Cara, eu não curti muito, não. Ô, o seu range é muito maior que o meu, velho. Não valeu isso daí, não. É? É, mano. Eu usei o seu era pra ter acertado. Ai, tá aqui, tá aqui. Ó. Meu Deus. Ai, mano. Mano, calma aí, calma. Nossa, mano. Isso aqui me deixa muito rápido. Me deixa muito rápido mesmo, velho. Meu Deus, calma. Meu Deus. Mano, você não faz ideia do que tá acontecendo aqui comigo. Mais ou menos. Sim. Mano, não tá muito bom, não. Vou falar a verdade. Pera, 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 pera. Meu Deus. Nossa, você não foi, velho. Ah, mas você foi. Nossa, mano. Por que você não foi? Eu não sei. Eu não sei. Você errou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, calma. Ó. Ah, não, velho. Ah. Não, não. Ah, droga. Eu não tinha caído. Ah. Pô, mas você resistiu bastante, mano. Eu tava lançando um combo toda hora em você de jogar lá pra cima e jogar todos os meios ataques em você ali em cima. Nossa, o problema é que, tipo, o Rinnegan, o segundo ataque dele é todo bugado. Eu tava spamando pra te puxar toda hora e não puxava, velho. Ô, mano, mas é mó da hora isso aqui, velho. Tipo, sério, é muito da hora tirar, tipo, o PVP nesse jogo aqui. Mas, tipo, com amigo, trago. Porque, normalmente, tirar PVP com outra pessoa, geralmente, alguém vai ficar tóxico e tal. Mas, tipo, assim, que nem a gente tá fazendo, é da hora, mano. Uhum. Mano, cara, eu juro pra você, Bruno. Eu tava tentando fazer isso aqui, ó. Cinco mil vezes na partida, só que não acertava, velho. Eu tava ficando fazendo... Eu fiquei spamando esse botão, mano. Não ia, velho. Ô, mas sabe o que é o pior? Sabe o que eu podia fazer direto? Sabe essa disparada do Sasha aqui, que é, tipo, uma chance em 60 de spawnar? Sim. Tá vendo o Madara? Hum... Meu Deus, que que isso? Ô, mano, ô, é muito poder isso daí, cara. Eu vou pra lá e ainda, tipo, eu chego com o amateraço já. Mano, que negócio é isso. E esse ataque aqui é teleguiado, ó. Tipo, ele vai diretão. É, mais ou menos. Se você mira nele certo, assim, acho que você consegue acertar. Esse daqui você precisa, tipo, pegar de uma distância curta, mano. Porque esse daqui não acerta nunca, velho. Então, por isso que eu não uso ele, mano. Ô, mas deixa eu testar um negócio aqui. Que eu consegui uma taxa dual raikiri. Eu tentei usar ele várias vezes, mas não consegui nenhuma, ó. Deixa eu testar, ó. Nossa! Você me dá uma injeção pra me reviver. 61 mil de vida que eu tirei de você. É sério? Ah, pode crer, você tirou vida pra caramba. Eu tirei 61 mil, mano. Você tá louco. Mas, ô Gabu, então, a primeira batalha... Tipo, a primeira batalha entre eu e você, né? Eu ganhei, pelo menos. Então, mano, ó. Daqui a uns 5 episódios, pode ser. A gente volta aqui pra tentar fazer mais uma batalha. Não sei se vai ser no Vale do Fim, mas, tipo, a gente vê outro lugar lá pra ir. Talvez aconteça alguma coisa lá pra cá. Não sei. Mas eu vou ir lá treinar, pegar mais alguma coisa. Porque, bom, agora que já acabou a batalha aqui, eu tenho que ficar mais forte. Então, te vejo depois. É, eu também te vejo depois. Tchau! Então, falou. Tá, galera. Então, mano, eu ganhei a primeira batalha. Foi muito da hora. Mas é aquilo, né, mano? Eu saí vitorioso, mas o Gabu, com certeza, lutou bem demais, mano. Ele tem a Kurama já maximizada, pelo que deu pra ver ali. Então, com certeza, o Gabu, ele é um oponente à altura, mano. Eventualmente, ele talvez me supere. Então, eu tenho que ficar bem de olho nisso, mano. E vocês que são da Akatsuki, mano. Vão no vídeo dele e comentem hashtag Akatsuki, mano. Pra eu saber que vocês estão de olho nele, mano. Porque eu não posso ver vídeo dele, nem ele pode ver o meu. Mas vocês podem. Então, vão lá, todo mundo, e comentem hashtag Akatsuki, mano. Por mim. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. E falou! Tchau, tchau.